Oi, Erika, há quanto tempo! Meu Deus, tá com poucos minutos que nós nos vimos, mulher. Nossa, como você é obsessiva, minha garota. E ela nem perguntou se eu tô bem. Não, mas também não tem importância, né, galera? Segundo dados que saíram recentemente, 99% das pessoas que perguntam se você tá bem, na verdade, elas não tão nem aí com a resposta, né? Então, ninguém tá nem aí se você tá bem ou não. Mas o que importa é que o vídeo de hoje tá sensacional, e nós vamos aqui vencer a nossa rival, e em seguida vamos ganhar mais um Insignia, amigos. Nós vamos estar partindo. Hoje vai ser um vídeo muito dinâmico, pois a gente também vai ganhar itens, vamos socorrer um casal numa certa caverna, pois é, aquele casalzinho que ficou pra trás, né? Aqui, vamos lá, meu cabusquém. Nosso amiguinho telho, né? Acabou sofrendo umas pancadinhas. Mas vamos lá, use ataque de brasas, né? Tá por um tris aí o lombre. Ele meteu essas estrelinhas, que não tira quase nada, né? Não serve de nada. Ele pode passar o dia atirando essas estrelinhas. Aí desmaiou o bichão, velho. É, bichão, velho. Contra o cabusquém, a bocada é mais embaixo, viu? É meu bom e velho galo de briga, né? Olha, agora mandou o Machop. Usar aqui chute duplo, né? Não tira tanto, mas... Cabusquém é meu pokémon mais forte, então por enquanto eu tenho que usar ele. É, ele não vai aguentar a bocada não, porque o Machop, além de ser de make de água, ele também é de terra, né? Uma coisa assim. Então por isso que o Aron... É, não vai aguentar, eu sei que ele ia. Mas vamos lá, Grovyle. Use absorver, que é o único golpe de grama. E grama é forte contra a água, né? Olha, não tô dizendo e ainda preenche a vida. Mesmo o Grovyle sendo mais fraco. E agora eu ganhei o respeito dele, ele tá me obedecendo, né? Agora que eu ganhei mais de um Insignia, né? Eu tô, pô, o rei das Insígnias. E ainda nesse vídeo vou ganhar a terceira, com certeza. Aí, ó aí, ó. Agora o Slugman. O Slugman, vou usar a Peck. Esse tira mais um pouco, né? Pô, tirou. Com mais um desse e qualquer outro golpe, já ganho do bichão. Só que tá muito pouca a vida do meu... Combustion perdeu, né? Golpe de terra. Não. Ó, louco. Ah, mas dormiu, bicho, velho. No meio da batalha, tu vai puxar um ronco. Aí fica complicado, né, meu? Aqui o Minon. Ah, meu pai. Esse Minon é muito fraco, velho. Tanto o Plasley quanto o Minon. São uns pokémonzinhos muito, muito fracos. Vamos lá, Grovyle. Mesmo torcendo de grama, mas com esse golpe já ganha. Pronto. Ganhamos dela. E Grovyle subiu nível 20 agora. Ganhamos da danadinha da Mai. Ó, ela me deu um item. Item finde. Não sei lá pra que é. Mas sei que é bom. Ai, seu bobo. Eu vou sair na minha bicicleta. Ai, eu sou ciclista. Opa, batalha. Aqui a dupla. Ganhei. É, meu filho. Grovyle e Combustion. A dupla do século. Ó, aqui mais uma. Novamente ganhei. Da ciclista. É, meu filho. Essas molezinhas nas Bike Cry não tem, não. Não tem como competir com Eric, não. Galera, cheguei aqui em Malville, Círia. É uma cidade sensacional, porque aqui temos ginásio, temos também o cabinho das bicicletas, né? Vamos estar pegando a nossa Bike Cross. E é só o ouro. Ó, galera. Vamos aqui estar batalhando com o Ali, né? Meu irmãozinho mais novo. Poxa, tio. Eu quero desafiar. Ah, peguei um pokémon. Dê, dê, dê. Ai, sou um molequinho lejado. Só tenho um Haltz. Oi, Eric. Você está por aí? Vamos batalhar. Eu quero batalhar. Sim, desgramado. Vamos. Ó, vamos estar batalhando aqui com o Ali. Meu irmãozinho mais novo. Ó, aqui dá um cacete nele. Vamos lá, use Redbut. Ele usou, não sei o que, dupla ali, né? Ele fica com a evasiva mais rápido. Ou seja, aumenta a chance de eu errar meus ataques. Mas basta duas lapadas aqui com o Maru, que eu estou doido que evolua, porque fica um pokémon sensacional, né? Ah, agora eu só abaixo essa lapadinha, né? Com esse Budsleep. Eita, perdi o ataque. Ó, é isso que eu falei, galera. Ele usa aquele bagulho lá e eu fico com mais chance de errar os golpes, né? Pronto, o tackle e já ganhei. Ah, meu pai. Tio, o Eric é muito forte. Ele ganhou de mim, tio. O Eric é forte demais. Nossa, tio. Vai-te embora, moleque leso. É, o tio mandou aqui dizendo, ah, nossa, você ajuda muito o Ali e depois vem a me visitar. Aí daqui a pouco a gente vai lá na casa do desgraçado, né? Oi, é ele, o Pacheco novamente. Hehe, eu estava assistindo sua luta. Vamos aqui ver se você é da irmandade. Não, Pacheco, não sou não, mas muito obrigado pela entrevista. Aqui é o ginásio, não sou nem doido de batalhar agora. Galera, eu estava esquecido disso, mas eu ganhei o Rock Smash. É entrando nessa casa aqui, né? Logo abaixo ali do centro pokémon. Você conversa com esse nerdola aqui e ele lhe dá o Rock Smash. Que serve pra você quebrar a pedra. Aí nisso você vai conseguir quebrar a pedra lá daquela caverna que tinha o casal. Vocês lembram, né? Nos episódios anteriores aí. Eu acho que eu vou ensinar aqui pra o... Sei lá, pra o Aron mesmo. Ensinar aqui pra o Aron, né? Porque com o Busquen eu quero que ele aprenda outros golpes. Vou tirar o Tacle, um golpe muito fraco. E... Ensinar aqui ele mesmo, Rock Smash. Agora eu vou dar uma treinadinha nos pokémon. Olha, galera, está evoluindo o meu Teilo. Eu estava batalhando aqui, ó. É, meu filho, eu agora tenho o Suelo. Agora eu vou vir aqui na borracharia e esse doidão vai me dar uma bicicleta. Ué, está me dando aqui a bicicleta, conversando? Não, meu filho, só quero a bicicleta. Amigos, estava já esquecendo, mas eu quero, antes de entrar aqui no ginásio, eu quero mostrar a vocês outro local muito importante na nossa jornada. É aqui, galera. Nesse local tem como colocar os pokémon pra casalar. Ou seja, bota um pokémon macho e um fêmea, ou então um pokémon macho ou fêmea, tanto faz com o Dito. E você começa a andar pra um lado e pra outro, depois que vai ser com esse velho e vai lhe entregar um ovo. Aí você anda e GG. Agora vamos entrar aqui, galera. Agora nós vamos ali, ó. Agora que nós temos o Rock Smash, galera, podemos destruir essa pedra. Depois que a gente destruir e salvar esse casal lindo, ele vai entregar o Strang, né, que é o empurrar. Ai, nossa, o amor é lindo. Eu fico tão feliz com os casais. Na verdade, não. Na verdade, eu não posso ver um casal feliz, que eu desejo logo que acabe o mais rápido possível. Ah, meu filho, agora nós temos aqui, ó, a Bike Cross. Vamos agora no ginásio, amigos. Já que temos o empurrar, já que quebramos pedras, salvamos o amor. Ó, vou tá pulando aqui as batalhas, galera. Mas tem meio que um panzolzinho aqui, né. O cara vai apertando aqui, abrindo os caminhos, só que de qualquer maneira tem que enfrentar todos. Né, ó, aqui esse malucão, o maluqueirinho de boné pra trás. Ó, pulei, galera, já enfrentei ele. Agora vamos enfrentar a batalha em dupla. Olha só. Vamos lá. Né, eu vou pular aqui. Ah, meu filho, como busquei em ar, meu filho. É GG. Ó, aqui meu Sablen, também fazendo história. Agora, contra ele, contra o véi calvo. O véi dos trovão, meus amigos. Aqui, todos os carinhas usam Pokémon elétrico, tá ligado? Você tiver um Pokémon de rocha ou algo desse tipo, é GG, meu filho. Mas, eu tenho um Pokémon super bem treinado e ele faz isso. O Combustion engole. Não, não quero mudar, não, que o Combustion vai levar tudo indo no meio dos peitos. Ember, tirou quase tudo. Esse Electrike é brabo, cara, é brabo. Duplo chute também nele, toma. Electrike é brabão. Ele vai usar o Magneton. Sonic boom. Ixi, 10, véi, 10. Ah, mas ele tem aço, esse bicho ali. Aí, cara, ele vai pra vala. Manic Trike. E esse é o mais poderoso dele, cara. Eu vou usar algum item aqui, né, pra poder recuperar um pouco da vida do meu Combustion. Porque, desse jeito, ele vai perder ligeirinho. E eu posso perder até a batalha. Ó, raio, ó o tanto que tira. Vamos agora usar Ember, né, ataque de brasas. Queime o bicho. Ó, já tirou até um bocadinho. Ele vai usar raio e eu duplo chute. Ixi, meu Deus. Quase. Mas paralisou o meu Pokémon. Não acredito não, ele paralisou o Combustion. Já era, tá paralisado, ó. Ó, é, ataque rápido já era. Eu ia usar ataque de brasa, mas não teve como não. Usar o Grovaio. Meu parceiro Grovaio, agora eu ganhei o respeito dele. Ele tá me obedecendo. Usar absorver. Mas não aumentou quase nada na vida dele. Possui, Kikataq. Tirou quase tudo. Já era. Já era e também paralisado. Eu vou usar uma poção nele e também reviver o Combustion. Primeiro aqui a super poção no Grovaio. Aí ele vai aguentar a pancada. Não, usou super poção também. Então agora eu vou usar o Reviver no meu Combustion. Meu Pokémon inicial, né? Meu parceiro em Tortique que evoluiu. É, agora vamos lutar, cara. Usar aqui absorver, né? Pegar pelo menos um pouquinho dessa energia. Vamos lá, Grovaio. Pegou um pouquinho. Ixi, quase nada, cara. Vamos usar Passuit. Ih, nem deu tempo, cara. Nem deu tempo. Mas vamos lá, Combustion. Você está no nível mais alto, cara. Vamos lá, Combustion. Eu acredito em você, meu amigo. Isso! Ataque crítico. Boa. Super poção. Paralisado, velho. Paralisado é chato demais. Aí sempre fica sendo o segundo Pokémon atacar. Ó, aquele raio. Aê! Aê, meus amigos! Boa! Mais um Insignia aqui do Watson. Aê, meu parceiro! Passa a Insignia pra cá, coroa. Véinho calvo. Vamos lá, véinho. O cara já é aposentado. Fica só aqui de boa. Esperando vir os treinadores batalhar com ele. Ali o Gordola. Vamos aqui. Está... Oi, nossa. O que aconteceu? É, minha filha. Meu Pokémon foram mexendo negócio de tomada. Mexendo, sei lá, no carregador. Levaram foi choque. Aqui na Bike Cross. Vamos subir. Agora, Rock Smash. Quebrar a Pedra, né? Meu parceirinho, Aaron. Quebrou muito bem quebrado. Ali os cabos da TV. Não quero falar com ele. Ah, batalha! Aê, meus amigos! Chegamos em mais uma cidade. No próximo episódio vai estar incrível! Boa, galera! Pegamos o Dig. E esse carinha aqui, só quando a gente vence a Liga Pokémon, a gente vem pra cá pegar outro fóssil. Show! Tchau! Tchau, tchau.